O ano passado, devido à pandemia, a catequese não pôde ser realizada. Em 2021 será possível, de maneira diferente, mas os catequizandos terão a oportunidade de avançar na instrução religiosa. Já foram feitos grupos com os catequistas, com todos os catequizandos que se matricularam e confirmaram a matrícula. Então, há um aviso importante, pais, se você ainda não confirmou a matrícula, venha até terça-feira confirmar a sua matrícula. Então, as catequistas, através do WhatsApp, vão enviar esse material, esses encontros para a família do catequizando, e a família vai se reunir e fazer esse encontro. Como vai ser? Então, recebeu pelo WhatsApp, pode imprimir, pode fazer com o celular. Aí, depois que já fez o encontro, tira uma foto do encontro, da família fazendo, olha que lindo, né? Voltarmos, né? A família fazendo. E devolve para a catequista essa foto. Então, vai ficar assim, tranquilo, todo mundo na sua casa, se cuidando, cuidando um dos outros, né? Esse modo escolhido pela diocese é considerado uma primeira etapa da catequese 2021. Isso porque ela terá um prazo para acontecer. Depois, será definido como o ano continua. Depois, vai ter outras orientações de como nós vamos continuar a catequese. Se vai ser dessa fórmula, se vai ser de outra fórmula. Aí, depois, a gente vai passar. Como a família será o pilar nesse início da catequese, neste ano, Frei Alex fala da importância da participação da família neste momento de formação religiosa dos filhos. O pai e a mãe vão se sentir corresponsáveis conosco nesta formação da fé. E a gente imagina, claro, que podendo sentar-se em família em torno da palavra de Deus para refletir e conversar sobre as coisas de Deus, nós teremos também um momento oportuno de evangelização da família. Acreditamos e apostamos que a nossa catequese familiar será oportunidade para que toda a família se achegue ainda mais ao coração do nosso Deus. Para quem tiver alguma dificuldade de receber o material pela internet, no WhatsApp, a coordenadora explica que terá uma equipe responsável para entregar o material para a família. Se você, por acaso, o seu celular não é bom, não consegue imprimir, o pai ou a mãe ou a pessoa responsável, pode passar aqui na catequese, nós vamos ter o subsídio para você retirar daí, sem problema nenhum.